A Alemanha acabou de anunciar Julian Nagelsmann como seu treinador para os próximos ciclos de Copa do Mundo. Um treinador de 36 anos e que atualmente ocupa o cargo de treinador mais jovem a comandar a seleção da Alemanha. Caralho, o maluco é brabo, porra! Um grande feito para o treinador que começou aos 28 anos a sua trajetória como técnico no Hoffenheim, que havia revelado Roberto Firmin. Então, tipo, é uma coisa muito interessante. Fora que, assim, ele conseguiu levar o Hoffenheim com uma Champions League, né? Conseguiu com um dos quatro principais, mas ele levou com uma Champions League, onde enfrentou grandes equipes, né? Porém, caiu fora na fase de grupos com três pontinhos apenas e perdeu em três jogos com apenas um gol de diferença. No total, ele fez 14 gols, né? Inclusive, enfrentou o Shakhtar, enfrentou o City, né? E conseguiu três imparts. Então, um clube como o Hoffenheim é muita coisa, porque o Hoffenheim é um clube que, mais ou menos, ele não tem títulos e ele só participa da Bundesliga, né? Ele revela, participa. Inclusive, tem até um projeto por eles aqui que é o Barra. Bom, mas a gente tá falando de Julian Nagels, então, vamos lá. Depois do Hoffenheim, uma campanha de sucesso, né? Não ganhando títulos, mas tendo uma campanha de sucesso, ele foi pro Leipzig. Foi muito bem no Leipzig, né? Ele jogou muito bem com as Copas Champions. Onde ele conseguiu a maior triunfação da história do clube, que foi uma semifinal. Aí, ele foi pro Bayern de Munique, onde ele também ganhou a Copa da Alemanha e ganhou uma Bundesliga. Então, ele tava muito bem. O legal do Bayern é que ele treinou o Thomas Müller e o Manuel Neuer. E ele é mais novo que o Neuer. Tipo, o Neuer tem, acho que, se eu não me engano, 37, ele tem 36, né? Então, tipo, ele é mais novo que o Neuer e ele é dois anos mais velho que o Thomas Müller. Mas é que você me pergunta. Ele podia ter sido jogador, né? Podia. Ele teve essa chance, né? Só que ele se rezonou aos 20 anos e aí ele se tornou treinador. Inclusive, ele era treinado pelo Thomas Turchell, né? Ele era antecessor do Thomas Turchell, que hoje é treinador do Bayern de Munique. Então, ele realmente foi capitalizado pelo Turchell. E hoje ele chega à seleção da Alemanha, sendo um dos treinadores com o maior potencial e a maior seleção de todas, né? Porque ele caiu no Bayern de Munique, ganhando uma Bundesliga, no mesmo ano que o time ganhou uma Bundesliga, e que o time tava super bem na Champions. É que ele teve umas tretas lá por conta do Campeonato Alemão, que o Bayern começou muito mal o Campeonato Alemão. E aí colocava a culpa toda no treinador, que tinha especificado eles com uma câmera excelente na Champions League. Então, você, tipo, vai entender a torcida. Os donos do Bayern, você não entende. Teve treta com atrito, com jogadores, né? O Norte tinha sido regionado, também tinha trocado de goleiro e tal. Então, e ele já é um treinador já experiente, então... Quer dizer, não, ele é um treinador novo ainda. Não tem toda a experiência de um técnico. Então, você vê que, tipo, faltou mais amadurecimento na relação dele com o Bayern de Munique. Já que o contrato era até 2026. Porém, agora, ele assume uma Alemanha que está embaixo. Uma Alemanha que perdeu pro Japão, duas vezes, amistoso. Que acabou de demitir o Hans Flick. Mas que é um time bem montado. Que, se ele for um grande treinador, pode ser que dê muito certo. Porém, pode ser que dê muito errado também. Então, tipo, não você ter um treinador em ascensão, não dar um treinador jovem. A gente não sabe como que ele vai lidar com o elenco. Vai pegar muitos jogadores com quem ele teve atrito lá no Bayern de Munique. Então, vamos ver como vai ser o trabalho do Joran Nagelsmann. E também desejar boa sorte, que ele consegue comandar a Alemanha por vários ciclos aí. Ainda é um jogador jovem. Então, vamos desejar sorte aí. Enfim, dê like, se inscreva no canal, ativa o sininho. E falou o canal que eu uso.